Boa tarde ou boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo aqui na TV Alviverde. Bom, rapaziada, antes de mostrar e falar sobre essa situação do Felipe Mello envolvendo o Vinha e também de mostrar esse kiss do Dudu que ele fez para a Libertadores da América, é muito legal esse kiss, daqui a pouco eu vou soltar o vídeo aqui. Antes de falar sobre isso, eu vou pedir o like aí, deixa o seu like por favor para ajudar o canal e também eu vou falar sobre isso aqui, TV Alviverde rumo a Montevidéu, é isso mesmo, a TV Alviverde vai para Montevidéu sim, de qualquer forma a gente vai, conseguimos aí de última hora alguns ingressos e vamos para Montevidéu. E para isso a TV Alviverde criou uma vaquinha para ajudar você que puder aí um, dois reais, cinco, dez, quinze, quanto você puder ajudar será muito bem recebido, não importa o valor. Se você puder ajudar, tudo bem, se não puder também, deixa seu like, ajude o canal, assista aos vídeos, beleza? Vou deixar o link dessa vaquinha aqui na descrição desse vídeo, tá bom pessoal? Depois que acabar o vídeo vocês vão lá e clica para saber se quiser ajudar a TV Alviverde. Vamos tentar retribuir aí no vídeo da Libertadores o nome nos créditos, tá bom? De quem ajudar. Bom, e falando dessa situação do Felipe Melo, como que foi que o Vinha ajudou nessa situação do Felipe Melo por Uruguai? O Palmeiras fez a negociação com o Vinha do Nacional e o auxílio de Alejandro Balbi, que é advogado e vice-presidente do Nacional, apesar, desde quando o Palmeiras fez negócio com o Nacional, o Palmeiras manteve essa relação com esse vice-presidente do Nacional, que é lá do Uruguai. Esse Alejandro ajudou o Palmeiras em toda essa assessoria para o Felipe Melo conseguir viajar para o Uruguai sem problemas. Então, através do Vinha, da negociação do Vinha, o Palmeiras fez amizade com o Alejandro, que ajudou o Palmeiras a intermediar todo esse processo e ajudou o Felipe Melo agora, tudo certo, ele pode viajar para o Uruguai para disputar a final. Graças a Deus o Vinha ajudou a gente dentro e fora do campo. E agora eu vou soltar o vídeo aqui. Dudu participou de um Kiss, teve algumas perguntas engraçadas lá, né? Eu vou soltar aqui para vocês. Ficou bem legal, eu cortei um trechinho desse Kiss. Vamos soltar aqui para a galera ver, vamos lá. Mas pensa naquilo, se não já estiver na cabeça automática, pula que é melhor que você ganha tempo para responder na outra, entendeu? Qual foi o primeiro clube que você jogou? Cruzeiro. Quantos clubes você jogou na carreira? Quatro. Qual é o ano de fundação do Palmeiras? Não lembro. Quantas comembol Libertadores tem o Palmeiras? Duas. Quem é o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores? Rony. Qual o seu local de nascimento? Goiânia. Qual é o músculo para ouvir antes do jogo? Não, não sei. Qual foi o ano do primeiro título do Palmeiras na Libertadores? 99. Quem é o atual camisa 10 do Palmeiras? 10? Luiz Adriano. Seu prato favorito? Arroz e feijão. Quem foi o técnico do Palmeiras na primeira Libertadores que conquistou? Felipão. Qual foi o adversário do Palmeiras nas oitavas e final deste ano? Ah, não lembro. O nome completo do Palmeiras? Sociedade Esportiva Palmeiras. O nome do seu colega de grupo mais próximo? Mike. Qual o nome da cidade do título do Palmeiras da Libertadores de 99? São Paulo. Qual o nome da cidade do título da Libertadores de 2020? Rio de Janeiro. Qual o nome do estádio da final deste ano? Em Montevidéu, mas... Uma cidade favorita? São Paulo. O melhor presente para se ganhar? Camisa do Palmeiras. Um estádio favorito? Allianz. Qual o nome do técnico do segundo título da Libertadores do Palmeiras? Abel. O adversário mais duro na Libertadores? Atlético Mineiro. Qual o dia da final da Libertadores? Acabou o tempo. Quase que foi as 25. Não, acho que não respondi duas só. Aí o Dudu acertou, né? Algumas, aí algumas ele não sabe, né? É difícil mesmo para jogador, né? A data de nascimento do Palmeiras, né? Mas foi bem, né? Foi bem, né? Foi engraçado a pergunta do 10, né? Que demorou um pouco para lembrar que é o Luiz Adriano 10, né? Mas é isso, rapaziada. Deixa o like, ativa o sino. E quem puder contribuir com a TV Ovi Verde, a ida para Montevidéu, link aqui na descrição, tá bom? No primeiro comentário. Vou fixar ali no primeiro comentário. Grande abraço para todos. Hoje de noite temos uma live especial aí. O Fernando do Insta Verde vai estar aqui com a gente na TV Ovi Verde. Grande abraço para todo mundo. Valeu. TV Ovi Verde rumo ao Montevidéu. Quem puder ajudar, tamo junto. Valeu.